Olá, eu sou Josefina Catarina e hoje quero mostrar para vocês o meu pé de hora pronópis. Está cheio de flores, muito lindo. Essa planta é uma panque maravilhosa, cheia de proteínas, serotonina, vitaminas. Dá para comer em salada, as flores são comestíveis. Uma maravilha. E o perfume delas é incrível, gente. É muito, muito, e é muito boa a salada desta flor. As folhas são muito boas em salada. Dá para comer salada, dá para comer com carne, frango, fazer com arroz. É uma maravilha. Aqui está chovendo, ainda bem que deu uma paradinha a chuva e as flores abriram. Muito linda. Ela tem muito espinho. Nossa, aqui tem uns espinhos grandes, enormes. Mas ela é uma planta que não tem toxicidade. Dá para comer todos os dias, salada, se quiser. É uma benção mesmo. Maravilhosa essa planta. Ela tem cálcio, ferro, serotonina, vitaminas. Dá para secar ela e fazer farinha também para fazer o pão. É muito, muito, muito linda. E muito boa, né? Para quem tem anemia. Ela faz com que a pessoa não precise ficar colocando sangue. Olha só que maravilha isso aí. Elas são lindíssimas, essas flores. E muito gostosas. É uma benção de Deus. Plantem uma hora pronópis. Peresquia aculiatra. Muito linda. Dá para ter em apartamento. A pessoa vai moldando o pezinho. Corta os galhos. Come as folhas. Põe o galho no lixinho. E daí ela vai crescendo. E onde a gente corta, ela cria mais dois brotinhos. E daí vai aumentando. E aí a pessoa sempre tem uma salada pronta em casa. Que não precisa comprar. E super nutritiva. Uma benção essa salada. Essa é o meu xodó. Eu amo a hora pronópis. Um abraço. Curte o meu vídeo. Compartilha.